Esticula e espera pela movimentação, desce o Hever, a bola vem na grande era, segunda trave forte, Leonardo Vales, Ronaldinho, escanteio, olha o Leonardo Silva, voltou e vem pro jogo, Ronaldinho bateu fechado, mais contra o Guarani, Ronaldinho mais um escanteio, começa como a gente esperava numa blitz, Ronaldinho domina, contra dois na marcação ele volta, chama o Pierre, mais uma vez. As oportunidades da falta de um goleiro mesmo de consistência, Ronaldinho Gaúcho, recebeu do Tardelli, inversão perfeita, vitor com o pé esquerdo, lança o Galo com o Bernard lá na frente, Ronaldinho devolve, chega o Tardelli, Ronaldinho de primeira, saiu a tabela com o Jô, Ronaldinho cavou pro Tardelli, bateu, esporte, olha só pra Bernard, pra fora. Da grande área, revejam o lance anterior, a bonita tabela do Ronaldinho com o Jô, passou o Tardelli, Ronaldinho cavou, aí a linda defesa do goleiro, jogo sempre pela direita. Jô, Ronaldinho, matou no peito, ajeitou, devolveu pro Jô, é pra fazer, passa e esquece. Ronaldinho mata no peito, a bola escapa, passa o Jô, de primeira, no toque de cabeça, mais uma grande defesa do Vaca. É o time que joga mais bonito no Brasil hoje, o Atlético Mineiro tá martelando o adversário, e o Diego Tardelli tem pra fazer isso, pra sair, pra armar o jogo, e tá arrebentando com a partida. Tá bem o Tardelli, fato do Hever como do Leonardo Silva, acabou o Ronaldinho, na bala, Ronaldinho tem pressa, quer jogo, o Atlético vai pra cima, 0x0, Ronaldinho de calcahar, Marcos Rocha, Breca faz o corte, voltou o Ronaldinho, aí o capitão, pé esquerdo, o capitão escora na jogada de futebol, Ronaldinho domina com a direita e lança com a esquerda. Ganhou o volante do galo, recua pro Victor, Ronaldinho, e ritmo alucinante, o tempo todo, da Copa Libertadores em 2004 com o São Paulo. Ronaldinho briga, evita a saída, tomou o carrinho, saiu da falta, Ronaldinho, protege, Marcos Rocha, Marcos Rocha pela esquerda, hein? Ronaldinho, Júnior César, Idale Atlético, é praticamente jogo de um time só. Júnior César, veio pra marcação Solis, no meio o Leandro Donizete. Ronaldinho vem buscar, marcado o camisa 10, sempre mais ação, Leandro Donizete. De bico, Ronaldinho faz a inversão, vem buscar o jogo Diego Tardelli. Enfiou o Ronaldinho, está pra ele, Ronaldinho bate o escanteio pro João, passou por outro, muda o Atlético, aí o Ronaldinho, Pierre se apresenta. Ronaldinho finge passar e segura, agora sim, pro tapa de primeiro, muda a falta e bateu de meia distância. Ronaldinho protege, marcado contra a... Quando o Atlético Mineiro fizer o jogo da volta, já agora na volta do segundo... A segunda bola, também na persistência. O torcedor vai trazendo o burburinho, frissou na arquibancada, pede pressa pro time, o relógio é com... Vélez contra o Belgrano, ao vivo na tela do Fox Sports. Arremesso pro Ronaldinho. Rápido o Ronaldinho. Falhou a batida limpa do jogador da Bolívia, que chegou com certa tranquilidade, sentando e a rapaziada em campo também. É bom, né, não só os torcedores brasileiros, mas os times vão vestir isso. Ronaldinho pedalou. Marcos Rocha, com muita força, Cristaldo tira, a bola fica... Júnior César, Ronaldinho, Bernard. Tem mais Atlético, Bernard. Pro Ronaldinho. E é perigosa, porque o próprio bate e bate como poucos na bola. Tá aí a concentração do Camisa 10, pro gol! Passa por... Ronaldinho também tava na expectativa dessa bola entrar. Tirou demais, ele bateu no canto da barreira, buscava o ângulo e lá passou. O Vaca gestionador. O Atlético Mineiro, pelo primeiro gol, pra tirar. Com o Tardelli. Ronaldinho, com até alguma liberdade. Traz o pé direito pro pé esquerdo, aposta a corrida. E o Atlético martela, martela, martela. Pressiona, vai Ronaldinho, pra cima do meio, Ararano. Cruzamento, Ronaldinho na grande área. Olha o Jô! Gol! O gol da Pafa! Sai o gol do Independência. Ronaldinho cruza, Jô! Pro fundo do gol! Aberto, enfim, o placar. Atlético vem pra cima. Ronaldinho, marcado pelo... Choveu ontem. E o jogo acabou, o treinamento acabou sendo... Escorou pro Tardelli. Ronaldinho, passou o Richarlison. Ronaldinho não solta. Agora sim, Richarlison cruzou pro Tardelli! E o Rodrigo Bueno. Um pouquinho à frente, né? Completamente sozinho, né? Tava livre de marcações. Facilitou até a finalização do Tardelli, mas ele tava de fato um pouquinho adiantado. E tem um anos o Pierre. Ronaldinho, de primeira pro jogo. O Pierre. Ganhou, armou o contra-ataque. No seu vídeo você vê toda a galera do Galo Doido, feliz da vida. Leandro Donizete, volta com o Ronaldinho. Ronaldinho na grande área. Leonardo Silva vem de trás. Viu lá no malto pra ganhar. Jô! Chapelaço do Jô! Contra-ataque, Ronaldinho passou o Jô! Recebeu as costas. Competição. E foram cinco participações ao todo. Ronaldinho. Se manda o Jô. Ronaldinho não solta. Traz pro pé esquerdo o Richardson. Abre pra pedir a bola. Ronaldinho enfia por trás da zaga. Marcos Rocha. É pênalti! Ao estilo Ronaldinho. A cabeça que pensa. O Peck joga a bola. Olha pro lado. Enfia nas costas a zaga. Dominava o Marcos Rocha pra ficar cara a cara com o goleiro. Revejam. É pra ver e rever a jogada do mago Ronaldinho Gaúcho. Sem olhar. O espetáculo. Enfiada de bola. Pênalti bem marcado. Nenhuma dúvida. Pra bola. Se concentra. Agora sim. Ronaldinho! Gol! Bola que vem roçando a bochecha da rede. Morre no fundo do gol. 2 a 0 pro Batleta. Do meio pra frente jogando muita bola. Meio campo que sabe jogar. Time disciplinado. Apenas dois cartões amarelos. Lança Libertadores. Defensores que também vão pra frente. Cavou com jeito. Leonardo Silva. Ronaldinho. Ronaldinho. Jogada aberta. Marcos sobe. Escanteio curto. Ronaldinho. Na segunda trave. Desceu. Jogos com a camisa do Galo. Parece que já são 500 jogos. Se apresenta. A bola vem lançada. É pro Ronaldinho. A condição é legal. Ronaldinho na grande área. Não chega batendo. Pensa a jogada. Traz pro pé esquerdo. Dois na marcação contra ele. Ronaldinho protege. A bola. Para entrar na equipe. Leandro Donizete. Ronaldinho. Daí tem um bom. Marcos Rocha. Faz a inversão pro Ronaldinho. Pura arte do futebol. O Tardelli não passa pelo Mendes. Segunda bola do Ronaldinho ainda. Protegeu contra o Pablo Escobar. Grande área. E é só. Ronaldinho bate. É pra ele.